Tá. Ontem aconteceu muita coisa aqui nessa campanha, né? Muita coisa. Eu até achei que a gente ia dar game over, mas estamos bem, velho. Tem esse problema pra resolver aqui, né? De um possível ataque que vai vir na floresta, então eu acho que eu vou pôr o Orion pra lá, antes de eu ir pra cima do Morgor. Então pode pular... Eu não tenho acesso aos golpes com ninguém ainda. Eu não queria tomar penalidade diplomática, velho. Mas nenhum deles quer me dar, então... Pelo amor... Então só vem pra cá mesmo e depois a gente chega lá, né? Aí aqui, como eu tô com um monte de idria de arqueira que eu preciso destruir, eu vou recrutar mais uma guerreira elegante. Pra ficar quatro. E... Talvez pegar essa aqui de flecha de fogo, flecha de fogo e flecha mágica, é uma boa. Talvez não sobrou dinheiro pra melhorar a Amazônia ali, mas tá tudo certo. Hum, dá pra melhorar as dredes. Interessante. E aí, João e aí com a França. Tá. E aí, João e aí com a França. Tá. Esse aqui que eu me lembro não era nada hostil, eu posso ir ali ver se... Se dá bom pegar a parada. Pode pegar a Amoráfia, não ligo não. Uma hora eu volto aí pra bater em você, confederar as irmãs. Música O rebanho do Asobrador ainda tá fortinho, né? Ele deve ter montado todas as exércidas dele de novo Eu ia colocar o mod lá da instância de espreitar Para os elfos, só que parece que não está atualizado Aí acabei nem colocando Não deve estar funcionando Eu vi os comentários lá que falaram que não estava funcionando Nem coloquei Mas está de boa, a gente tem pelo menos a emboscada magistral Aí padrão no jogo, que já ajuda Pode fazer emboscada Com 10% de movimento ao invés de 25 Ou é 5%, não lembro Ladrielle, a Dama das Névoas Protentora de tudo que está oculto e perdido Ladrielle cuida daqueles que vagam pelos lugares sombrios do mundo Relações diplomáticas mais 20 com a Bretonha Aconte de movimento mais 5% E chance de evasão ao usar as raízes do mundo Seria Ladrielle a Dama do Lago? Análise A caça selvagem começou de novo Vamos lá Sim, eu vou fazer assim No meu caminho Os orcos são incômodos frequentes na montanhosa fronteira oriental de Ateolorens Os espiões avistaram um bando entrando na floresta Esse bando, no entanto, é muito pouco organizado Eles poderiam facilmente ser enganados para sair da floresta sem lutar Mas os espíritos arbóreos querem sangue Os espíritos arbóreos é foda Os caras querem uma briga sempre Atacar Só matar todo mundo aqui Tchau Espera que conte para a busca Eu vou pegar o tesouro que eu estou precisando de dinheiro Enigmas de Giran Se há tempestades mágicas trovejando em uma floresta numa piada Pode ser um aviso de que há coisas montuosas e sinistras entre suas árvores Órion pode voltar para cá Com esses exércitos setados desse jeito aí Deixa eu tentar... Deixa eu botar o level up Para ver quais são os exércitos que a gente tem que enfrentar nas buscas Pode colocar regrupar É preciso capacidade de liderança e perseverança lutáveis para regrupar tropas e levá-los de volta à batalha Você pode colocar rigidez escalejada E... Velocidade Empreitada rápida Se o inimigo não pode ver, não pode acertar o alvo Se o inimigo não pode ver, não pode sobreviver E você pode colocar a floresta E você pode colocar a floresta E... Esse aqui que tira o alcance de visibilidade dos inimigos Quando a gente lançar feitiço Folhagens surgem através do campo de batalha Escondendo os exércitos dos elfos da floresta na sua sombra Pode vir em marcha para cá Porque eu não vou puxar a minha busca ainda Porque eu tenho que pegar as unidades aqui Tem a via guarda também que eu tenho que pegar para você, né, Aurel? Esse daqui Assobicho tem um dos arqueiros bostinha que você tem aí Passa aqui primeiro, só para a gente ver qual que é o evento Clare do Rei O grupo de espíritos arbórios rebeldes matou alguns elfos Os espíritos estão dispostos a aceitar o exílio para matar a virgem como punição Mas essa leniência pode encorajar mais descontentamento Então a outra alternativa é fazer os espíritos arbórios um exemplo Mas eles certamente a vida não Pode poupar eles, tá de boa Eu vou ganhar a vida de qualquer jeito para a floresta Passa esses três para cá Tira esse daqui Tira esse arqueiro aqui Na verdade tira esse daqui, né Vamos melhorar a Amazônia ali agora Ah, deixa eu ver se contou para a missão aqui, né Ah, contou, beleza Então se eu achar mais dois orcs para enfrentar Eu confidero com um, é, não preciso achar Já tem o Gruon na minha cara aqui Mas eu preciso muito matar o Morgor antes Senão a gente nunca vai ter paz para caminhar aqui Então agora eu vou para cima dele Aí depois eu vou lá, abato duas batalhas contra o Grom Para te confederar aqui na floresta Porque manter a Teolora inteira com uma floresta só É meio complicado Você não pega o bagulho, mano Até parece que saiu de dinheiro para você pilhar, velho Não tem nada aí Não tem nada aí Não tem nada aí Não tem nada aí Espero que os homensferos que eu deixei vivo lá atrás fique bem forte para te bater, Morgorafo Só de raivinha mesmo Ajudei elas, pusei os caras da floresta ali E é isso que eu recebi troca Foda Órion O Você tem o Guão O Guão Você tem meu irmão E até aqui Na real você pode... Entra na clareira aí Depois a gente vai falar para o nosso interno Senhor da floresta! Senhor da floresta! Senhor da floresta! Pronto para servir! Pronto para servir! Quanto turno falta para liberar aqui? Dois! Hummm... Poderia esperar talvez... Pegar essa... Essa guarda perpétua Glade Lord! Ao seu serviço! Eu vivo para servir Arian! Eu vivo para servir Arian! Nossa, acho que eu nunca vi Karaknorn se escondindo tanto nessa montanha! Lord of the Asrae! O que? 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 É mudar seu financiamento! Ih, kit, senão você tá ferrado. Comércio com uma árvore. Madeira ilimitada. Só ver se não tem mais ninguém pra cá, atrás dele. Aparentemente não. Aparentemente alcança onde ele tá, ele tá aqui, né? Plata para Cain! Eleanor, atrapalha! Prontamente alcança onde ele está. Nascido para proteger. Nós vamos chegar em tempo. Conta-me! Eu trago dor. Mas eu acho que ele tá bem patético agora. Então continue assim. Pelo menos intercepta o caminho das feras aí, Orion. Faz esse pra nós aí. Acho que não vem um segundo exército porque não tem nada aqui perto que chegue aqui. Ele tá, velho. Não pegou o caminho das feras? Ah, mas o Dave pegou. Mano, o Dave é muito foda, velho. Caralho, Dave, você é meu herói, mano. Não, Dave, não! Puta merda, Dave. Mas tá bom, Dave. Você lutou bravamente mais uma vez. Pô, vou ter que subir ali agora pra atacar o Morgor. Totalmente fora de mão de onde eu queria, hein. Ah, é foda. Isso é uma esfera, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu acampar do lado dele, atacar a Amazônia, devastar ou ocupar, eu consigo pegar ele no turno seguinte. Não tem como ele fugir aqui. Então eu vou arriscar, eu venho até aqui atrás dele mesmo. E se o atacar ele vai recuar, eu tenho certeza. Eu vou garantir sua solicita. O pior é que eu tô me sentindo realmente jogando com uma campanha que eu tô jogando com a Ariel, não com o Orion, porque o Morgor ficar me atacando o tempo inteiro é totalmente mais parte da lore. O Orion vive caçando a Ariel pelo mundo dele. Oh, o Morgor. O Orion também, né? Mas o Morgor vive caçando pra pegar os poderes da Ariel. Tô tentando proteger a Amazônia, mas a Amazônia, ela fica sendo devastada, velho, foda. Eu sei o que você acha dos elfos do Warhammer, só acho legal os da floresta. Eu não sei se a gente poderia chamar de marido, velho. É mais pro... ele é o rei e ele é a rainha, mas não chega a ser marido, eu acho. Sei lá. Mesmo porque todo o Orion é um cara diferente. E aí, Moisés, boa noite. Vamos ver se minha bait vai dar certo, hein. Olha, o cara tem a visão além do alcance, não tem qual, velho. O cara tem a visão além do alcance. Olha lá, falei que era um acampamento ali, ó. D'Azuis cria destruição. Bom, depois que eu bater nesses dois exércitos aí, dá pra gente ir finalmente pra perda do rebanho deles, eu acho. A irmã da Ariel, quem é a irmã da Ariel? Quem sabia que a Ariel tinha irmã, velho? E aí, frente, boa noite. Eu comecei com o Warhammer hoje, gente, ao invés de Elden Ring, porque o Warhammer tem muita leitura. Ficar lendo em voz alta quando tá tarde é foda, velho. Isha, a mãe. Deus da colheita e do solo fértil, Isha é querida por todos os elfos de Ateoloren. Reina decorrente de videiros, mais 5%. Tagem de reposição de baixo, mais 5% para a trilha de arbóreo e homem árvore. Reativação, mais 10% para feitiços da vida. Imune de desgaste, tempestade de Recife. Ah, pega isso aqui, bom se não vai pegar grande. Agora eu vou acabar com sua carreira, Orion. Vou. Mas aí você vai sair da minha floretinha, né? Ah não, tá na zona ainda. A lajeição! O importante é lutar aqui porque a gente ganha bônus de... na floresta. Senhor da floresta, eu vou! O Carvalho! É esse? É. A floresta chamou! Aqui pode colocar fumaça e espelhos, que vai dar velocidade para os aliados em volta. Uma sombra congelada é tão ofuscante quanto uma verdadeira. O Mago das Sombras é mestre ou mestre nas artes da ocultação. Belezinha. Olha como ele não atacou a Amazônia aqui, né, velho? Vamos proteger a Amazônia. Hum, isso aqui é bom, hein? Mas só quando tiver todas as regiões em volta. A Ação de Recrutamento Global Reduzido? Hum... A Ação de Abatedor da Floresta Profunda também seria interessante. Mais uma colgada de fantaria aqui mesmo. Esses 3.000 não dá pra gente fazer nada aqui, né? É, tá subindo a passos bem lentos a parada ali, mas não tá indo. Esses 3.000 não dá pra gente fazer nada aqui, né, velho? Esse 4.000 não dá pra gente fazer nada aqui. É, é mais uma colgada. Esses 3.000 não dá pra gente fazer nada aqui, mas tem o cara. Estou em casa! Você tem ordens? Eu estou reportando! Tô vendo que tá saindo um exército ali, ó, do Barra Amo. Cara, eu acho que o cursor é o mesmo tamanho do Warhammer 2 e 3. Isso aí eu acho que não mudou não, só o mapa que aumentou mesmo. Tá, isso aí eu já vou fazer uma emboscada naquela ponte ali, porque ele com certeza vai querer vir pra Amazônia. Já conheço essas figuras. Por que bufaram a renda de outras facções e não dos ossos da floresta? Sei lá, bicho. Essa pergunta aí só o desenvolvedor vai poder te responder. Sim, aparentemente é isso mesmo. Cada nível do Carvalho vai desbloquear um evento com uma floresta nova. O que acontece é que a gente vai protegendo ele aí na medida possível, né? Caçado, você vai dormir de novo? Tá foda, você caçado só dorme, velho. Tá, vamos ficar aqui bem na beirolinha. O único caminho pra ele passar pra cá é a ponte, se ele não usar o subterrâneo. Minha will é sua. Minha will é sua. Ah, não é que eu não tenho renda nem pra manter esse carinha aqui. Vou até mandar uma de ele ir embora aqui. Taos. Minha will é sua. É um... Dark, Oddy. Sivla Glastia. Sivla Glastia. Sivla Glastia. Beleza, aliança de defesa com o Durtão da Massa. Sim. Carvalho dos Tempos. Vamos pro level 3, vai. Na primavera, Orion emerge outra vez e o Carvalho é renascido. Desbloqueia missões de confederação com Argyon, Thalyssin e os Araltos de Ariel. Vamos lá. Você tem meu espelho. O Thalyssin já não tinha liberado? Não é o Thalyssin? Quem é o Thalyssin? Está de Laurilorne? O Thalyssin sou eu. Esqueci. É live gravado ou usando o seu nome de cocô ou roupa mesmo? Cara, é live gravado. Vê se vai dar certo aí a emboscada, hein? Por favor, João, me ajuda aí, velho. Já está difícil ficar caçando essas feras por aí, velho. Me ajuda aí, porra. Atenção. Ah, olha isso, mano. Olha que lixo de emboscada, velho. Caraca, eu fico muito puto com essas coisas, mano. Sem emboscada falhou. Com sucesso. As fadas são descendentes dos elfos no Warhammer? Bom, tem fadas em Ateolore. Não necessariamente são elfos, mesmo porque fada e elfo não é a mesma coisa. Até onde eu sei, né? Até onde eu sei, né? Por favor, que alcança aí duas vezes, velho. Peste de Nurgle, clarão do rei. Uma doença terrível desencadeada pela avô Nurgle ou um dos lacais perversos dele está assolando a população. Nossa única esperança é que não seja tão forte quanto as outras. Papai Nurgle abençoa a campanha aí, velho. Dois armas! É, mas nesse outpost não adianta spamar a construção de crescimento, porque ele está... não está adjacente à província. A província que é adjacente a essa é a do Biguarda do Val. Guardiões de Citral, patrogrinos da Mata Virgem. Em séculos de defesa da floresta contra os espíritos malévolos da Mata Virgem, vos conceder uma capacidade de observação insuperável. Tá, vocês são antigrandes e têm destruição de armadura, né? Eu fico com bastante arqueiro já. Eu fico com o arqueiro. E agora, Orion. Corre, maluco. O arqueiro corre. Eu vivo para servir a infância. Escuro da floresta. Essa aqui é a Bufada das Dançarinas? Guerreiros Elegantes, né? Exatamente. Uma armadura tão espessa quanto a casca antiga da floresta. Ela repele golpes que despesam da dançaria ou qualquer outra. Armadura mais 12, defesa corpo a corpo mais 5 e resistência física 10% para guarda perpétua, dredes, guerreiros elegantes, lâmina dançarinos e patrulheiros da Mata Virgem. Beleza. Aqui pode colocar esse daqui. Bom pra dar bastante flechada num alvo grande. Fique à vontade. Invoca a sanguinária deusa da caça para ajudá-lo, mas não se esqueça de agradecê-la depois. Senhor da floresta. Aqui agora, o que a gente pode colocar pra você? Reposição. Não, não é adjacente. Aqui, ó. A Amazônia, a província da Amazônia é daqui, nessa linha aqui, até a... Até aqui. Então, adjacente a Amazônia é o quê? Massi Sorcal, Brione, Castelo Carcassone, Parravon e Bigorna do Val. Clara do Rei não é, porque a Bigorna do Val vem até aqui, ó. Tá vendo essa linha branca aqui, ó? Então ela me corta de ser adjacente com essa daqui. Mesmo que não tivesse essa linha aqui, ainda ia ser adjacente Carcassone, não daqui. Chegou mais pertinho, vê o que tem aqui. A gente tá aqui do nada demais. Tumba Estaliana. Outra hora dos restos mortais dos reis estalianos e das comitivas reais descansavam em paz sobre a terra. Agora o repouso acabou. Pois um necromante oportunista insiste em recorrer aos melhores guerreiros mortos-vivos. Acabou que eu vou ter que brigar com o Iktigar também, viu? Ele tá as coisas aqui, eles tão atacando direto, Carcassone. Tá beleza, passa aí que... Agora é só correr até lá, velho. Quem são os descendentes dos elfos? Elfos. Simples assim. Não sei se você tá esperando que eu fale com os elfos nasceram do macaco, mas sei lá. Tem elfo no mundo, os descendentes deles são elfos. Não tem muito segredo. O traitor está em frente de mim. Fala, traitor. Caralho, ele chamou o duro de renegado, velho. Aí é foda, velho. Fale, renegado. Realmente, o Morgor tem um clone dele, né? Tinha falado isso ontem e não tinha percebido. Mas é o mesmo Morgor? Cara, os deuses ainda assim são elfos. Assim como Sigmar, que você pode falar que é o descendente do Império, ele era humano. Então, continua sendo elfo. Elfo ou descendente de elfo. O arco foi um sucesso. Ai, meu Deus do céu. Onde desapareceram esses orcs, cara? Cadê? Eu não sei onde que eles estão, não. Mas, enfim. Ah, aqui. É quase a chance desse cara vir me encher o saco, velho. Master of the Wild Hunt. Bom, eu vou por hora ignorar, eu acho. Onward! Se bem que... Backway! Você tem uma missão para bater em orc. Será que eu conseguiria bater nele duas vezes? Realmente, eu estou comendo um bugado dele. Não, deixa esse cara aí, vai. Não vou perder mais tempo. Vamos embora. Sem saio! Master of the Wild Hunt. Tem muito orc para brigar ainda. Minha will é sua. No próximo turno eu uso subterrâneo e pulo lá para dentro dos caras. O turno está passando voando porque só tem um exército para andar, com uma cidade para cuidar. Descendentes dos anões são humanos pequenos? Não. Definitivamente não. Tem muito. Tato. Na velocidade que esses caras fazem exército, não é brincadeira não. É muito rápido, velho. Por que na vida real tem anões? Você estava perguntando agora quem é o descendente de elfo. Agora você está falando que o argumento dos anões é descendente de humanos e a vida real? Decidas, cara. Porque eu acho que na vida real não tem elfo, até onde eu sei. Gente, eu vou ter que fazer uma loucura, hein. Algumas das reis se afastaram até o Lorin. Surgiu uma oportunidade de trazê-los de volta. Siga até esse local para saber mais. Lorin. Lorin. Colônia Irmã de Lorin. Lorin. Situas-se no extremo norte do Império. Trata-se de um enclave de elfos da floresta que resiste a tempos desde que Ultron retirou suas colônias do Velho Mundo. Nordland e Midland e estados do Império historicamente reivindicam o território da floresta Lorin. Mas a ferocidade isolacionista dos Las Reis impediu avanços práticos. Ultimamente o Império tem sido o menor dos problemas dos elfos de Lorin. Dada a aparição de cada vez mais frequente de Norscanos no Mar das Garras. Esses bárbaros sanguinários têm conquistado terreno ao sul de Nordland. Levando seu apetite por morte e destruição cada vez mais perto da floresta de Lorin. Os salteadores já se envolveram em escarabuças menores. Derramando sangue as Reis desnecessariamente. Pelo bem do tecer, derrotar os Norscanos em batalha e reduzir seus números pode facilitar uma amizade com os elfos de Lorin. Tornando-os mais simpagens da sua causa. Dá pena que eu não vou conseguir lá agora, né? Até aqui eu vou fazer uma loucura, gente. Então vou até só o jogo. Porque essa campanha sabe, né? Cada movimento aqui... Socorro. Tá foda. Qual que é a loucura que eu vou fazer? Caminho subterrâneo até aqui, ó. Calma! Calma! Eu sei que tem o Exército de Morte-Escurada full escondido aqui do meu lado. Calma! 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 Apel Loren a Boba! Qual a exército de Morte-Escurada mais forte! Eles vão sofrer o rei de Orion! É difícil! dá tanta alma no jogo, ajudando os caras. Zang vai fazer a build de Jesus no Elden Ring? Aí não podia estar usando arma, né? Só milagres. Salve, Zang. Boa noite que eu perdi. Só eu cuidando da floresta, Wendor. Se os dinossauros vieram antes dos macacos, então significa que os homo sapiens eram os antigos homens lagartos? Sim. Na verdade, os homens macacos. Porque é dinossauro, macaco, homo sapiens, então. Tá, não pegou emboscada, o que é bom. Só pra garantir, velho, eu vou resolver o Tomás assim que morre tudo. Porque senão vai fugir a homensfera, eu não quero que fuja nenhum. Tchau. Isso, corre. Deixa essa pedra pra eu repor minhas tropas. Tá falado que eu peguei peste, velho. Como é que eu vou repor com peste? Ai, Morbur, você é uma maravilha, né, velho? Espero que essa peste não seja aqui da atrição, velho. Que coisa eu vou pra essa cidade aqui? Essa cidade não tá com peste. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer... Eu vou fazer o que é que eu vou fazer. Eu vivo para servir a Eriam A floresta é inocreditável Agora me quebrou muito isso aqui Caralho, na moral Nossas canções lhe proveram o sangue de Kernels Ele vive dentro de você, ele caça por meio de você Alcança de movimento em 25% após devastar o povoado E ativação menos 50% para a Garra do Falcão Presas de Anath, Haema e Cães de Órion Vou ter que lutar ali, senão vai morrer duas tropas ali Pode colocar... Chamada Floresta E o Uivo O senhor incorpora a floresta, sem resposta a tal estímulo Os guerreiros sentem um chamado a guerra Tá, vai dar ataque corpo a corpo para os aliados em volta E esse aqui dá mais ataque corpo a corpo ainda Aqui pode colocar... Pode invocar as Dreads Então vamo lá né, pra não perder duas Donsa Linha Elegante Vamos lá, vamos lá Vamos lá A gente tem bastante Arqueira agora aqui pra dar umas flechinhas bacanas Deixa eu mostrar essa daqui Esse aqui é de mod É basicamente uma Arqueira aí Uma variante mais de... Como é que é o nome dos bichos? Batedor de Flecha Profunda? É, uma variante feminina dos batadores de flecha profunda Aqui só que com flecha de fogo E esse aqui é o regimento enumado dos patrulhos da Mata Virgem. Tipo uma guarda perpétua melhorzinha. Ok. 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 Pode se aproximar um pouco mais aí, porque... Como você disse... Muito bem! Meu objetivo é verdade! Os Archeres de Mata Virgem! A velocidade! Eu sinto a cor de mim! A velocidade! Gladeguard! Com haste! Rapidamente! Os rangers de Wildwood! Rangers! Roram! Roram! As mãos são suas! Senhor da Mata Virgem! Com a velocidade! Esperando ordens! Depewood Archers! Depewood Archers! Roram! Destroy all! A CIDADE NO BRASIL Os filhos têm passado a Laura! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou morto! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De veras Rápido! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gladegarde! Entendido! Rápido! Defendentes de Atholod Rápido! A CIDADE NO BRASIL Nós somos Tireles! Nós somos Tireles! A CIDADE NO BRASIL Sejam os líderes! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mísseis prontos! Nóseremos queira Agora! Nós somos Tireles! Agora a gente abre isso daqui de novo Isso ai, vai para o matinha, vai Acabou-se Está chovendo uma árvore, porra Virei rapidinho Pronto Aqui a gente pode... Olha sinceramente Será que vale liberar a estália? Porque essa região não é parte de nenhuma floresta para mim Ah, vamos pegar, Flavos Pergamento da pedra, ataque petriga Muitos magos se lembram de um feitiço antigo Capaz de mover montanhas, ataque petriga Vixe, se choraram para a magia da floresta Imagina para essa aqui agora Eu vivo para servir a Aria Caralho, ele aumenta a força de project durante a emboscada Seria bom pegar uma coisa para ficar mais... Mais defesa de emboscada, na real Mas vou pegar essa aqui por hora, vai Dádiva de Kernels Quando o Orion prepara a flecha No caso, a lança gigante que ele usa O destino está traçado Munição mais 100% Uso da habilidade mais 2 para a garra do falcão Perfeito Você pode colocar velocidade Sim Temos um porto que nos deixa recrutar montador de calareira Como é que um porto faz a gente recrutar cavalo? É algo a se pensar aí, velho É o meu caminho A espelha de Athol Loren Eljan Krastia A fortuna Minha renda está ainda polo espaço pieno Lorde Ouежilo Muita silencio Cadê Uma Palmeira Que Tem algo no chão! Então em algum momento deve vir os anões do caos, mas sendo bem sincero, eu acho que eles não vão fazer o molde dos anões do caos nesse Warhammer 3, porque já é bem óbvio que a facção vai ser lançada, então é um trabalho desnecessário. Qual char você acha que tem a melhor dublagem? Cara, eu gosto muito da dublagem dos reis da tomba, acho muito foda o jeito que ela é feita. Mas gosto bastante da voz do Vlad também, do jeito que ele fica falando, Vlad von Karstein, e da Isabela também é muito massa. É, eu gosto do dublagem de todos, não tem melhor não, todos são foda, muito bem feita com todas as dublagens, acho que não tem uma que eu fale assim, não gostei. Elenil, o senhor da destruição. Para aqueles que desejam a destruição dos inimigos, Elenil está sempre disposto a ajudar. Recebe mais um de vida de floresta adicional por revencer batalhas em florestas mágicas ou nas charnecas delas. Renda decoente da devastação de povoados, mais 10%. A caça selvagem começa. Se eu vir até aqui, eu não vou conseguir tacar esse cara aqui. Só que eu preciso muito derrubar a pele do rebanho logo, então, foda-se. A minha riscarei aqui, pelo time. Derrota, é claro, vamos lá, que a gente vai ter que lutar de novo. Mais um turno de atrição, para a minha alegria. Aqui não tem aquele morrinho bacana que eu estava usando da outra vez, hein. Tem centigores aqui, mas os centigores a gente vai ter que matar com essas carinhas aqui, velho. Eu acho que sim, Fred. Vai ter que confirmar com o pessoal amanhã, velho. Não sei se vai ficar ruim para eles. Estão prontos. Preciso para a batalha. Para a minha senhora. Para a minha senhora. Vamos atirar. Vem atirando flechinhas aí. Vá atirando flechinhas aí. Vá, Stalker. Vá, watchers. Vá, vim! Vá atirar. Vá atirando flechinhas aí. Vá atirando flechinhas aí. Para a guerra. Nós somos... Orion. Arreales! Pega ali os Dominoguris que estão vindo na maldade já. Pense a gente ir machucando os caras ali, ó. Não vai sobrar exército para brigar com o que eles estão recrutando depois. Mais um nominadores... ... ... ... O que é isso? Sentinels silencio Filhos de metal, Oran! Para a guerra! Os Wild Riders! Vá! Você vai se derrubar a carne de Elf! O que é isso? Para a nossa senhora! E fala! Gladeguard! Vê as hordas! Crystals! A pace! Orion! A Morgan queria o caos aqui Não vai sobrar mesmo troco para lutar depois Não vai sobrar mesmo! Não vai sobrar mesmo! Vê as watchers! Vê as hordas! Vê as hordas! Kairnos está em mim! Vê as hordas! Vamos! Vê as hordas! Vê! Vê as hordas! Vê! Te assinem! Apenos. Veja todos! O Reino Eterno! Não vou seguir ordens seguindo! Por favor, vamos lá! Vamos lá! Os Wastock estão prontos! Pronto! Bladescar! Sim? Apenas eles! Temos um lugar para eles! Descobre-os! 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 Rápido-os! Descobre-os! E o cara não morre! E o chapéu! Tem geração! Por que eu vou matar ele? Descobre-os! Como você disse! Próxima batalha! Próximo! Próximo! Agora! Descobre-os! Vem nas mãos! Nós nunca tínhamos o suficiente! Descobre-os! 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 Ex-gerente! Hunters! Descobre-os! Descobre-os! As concorre-os! Avelra-os! Seu ordem! Estamos cansados! Estão escondendo em espera! Vida-se! Vida-se! Por sua ordem! Com a haste! Estão armados e prontos! Estão armados e prontos! Todos os Realms Turtles! Eu te entendo! Isso explica muita coisa na real Do dano que eu estou tomando nessa batalha Que está surreal Forrest Stalker Horks Talon Huggers Stalking the prey Master! Go! Deepwood Archers! Wild Riders! Wild Riders! Flutte! Wildwood Rangers! Flutte! 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 O que eu estou fazendo? A Flutte! A Flutte! A Flutte! Os Flutte! Flutte! Estão armados! Toma Loro! Amém! Flutte! A Flutte! 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 Filhar das grosseiras de F45! Artes do Flutte! 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 Estão prontos para a procura! Archeras de arco de arco! Para a Eterna Rose! Orion! Um dos caras com você! Criados! Para Ariel! Glória para o mundo eterno! Triflu! Criados! 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 Ele não tem inimigo de entidade, é realmente um mecanismo morto esse cara. Ele matou o Orion só com a aura dele. Criados! 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 Olha o Orion morrendo para a aura! Ele não corre! Ele continua dando dano ainda machucado. Não sobrou nem nada. É, eu vou devastar essa aqui, velho. Aproveitar que a gente ganha um movimento extra aí, devastando. E agora corre, maluco! Corre porque deu bosta! Deixa que a galera cuida aí, velho, do que sobrou. Especialista em ataque. Até mesmo as defesas mais robustas teriam dificuldade de suportar o ataque deste combatente. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Ataque corpo a corpo, mais quatro. Divisão doura de liderança, mais 30% ao atacar. Liderança, mais quatro que ao atacar. Para o exército do senhor. Eu dei um soco no microfone, perdão. Senhor da floresta! O hunter! Eu vivo para servir a terra! Senhor da floresta! Força de projétil. A floresta não ensina somente o momento do disparo, mas também os melhores locais para ele, causando um efeito maior. E a árvore... Estimular o crescimento. Todos ouvirão, pois as notícias serão terríveis ou maravilhosas. Tá, enquanto a gente tá voltando, você já pode ir acertando pra mim o que eu perdi, que no caso foi tudo, né? Então... Duas dessas... Não sei se como peixe vai recrutar pra você esse cara aqui, porque... É, pega aí, vai. Só por segurança. A clareira do rei dá pra gente botar o level 3, ou melhorar essa que aumenta a renda em 100, só. Vamos melhorar a clareira do rei, vai. Val! As profundezas da terra e longe de qualquer perigo. Já que demora mais pra melhorar esse bagulho aí. Beleza. Realmente espero que o Durto aqui consiga... Finalizar o Morgor ou o Dave que tá vindo pra cima aqui também. Porque eu tô sem condições, né? Quem me chama Hex? Sim. Aqueles... Senhor, Lorde de Atholoren. E agora que eu tô machucado ainda, eu tenho certeza que os orques selvagens vão querer declarar guerra na gente aí. Porque a gente é algo fácil. Ou pior ainda, né? O Iktgarra que tá aqui do meu lado. Sabe o que é mais legal? É que a peste, ela só foi topo voado que eu fui atacar. Eu cheguei basicamente no final da peste que os skins lançaram. Foi o timing perfeito. Parece até que é programado, né? Dá uma raiva essas coisas. Mas é só o RNG te ferrando mesmo pra variar. Olha isso, mano. Um turno. Esse cara tava sozinho no exército. Um turno, 14 unidades, velho. Como é que eu brinco com isso? Poxa, velho. Eu preciso dar a Ariel. Se tiver a Ariel e o Orion no mesmo exército, aí beleza, a gente mata todo mundo. Mas sozinho ele não faz muita coisa. Tá, os orcs não atacaram, bom. O Dave tá indo pra cima, perfeito. Vai lá, Dave. O Dave só tem... O Dave é o MVP dessa campanha, não tem como não. O cara tá ajudando demais, velho. Olha lá, o Orion é uma restrição. E eu acho que o meu herói aí também morreu. É foda. Deixa eu ver quem que é o próximo na lista aqui, só pra eu já recrutar. Se eu conseguir abrir a lista de pedidos, né? Tweet. Caralho, é mais difícil rodar o navegador do que o jogo, velho. Na moral, velho, tá demorando mais pra carregar a lista de pedidos que o mapa de batalha, velho. É... Senhor de linha de frente. Tá, é o próximo. Então, Senhor das Clareiras. Pode ser esse cara aqui. O que você precisa? Ferido... Medicitador... Mano, a gente pega o pé de novo? Não, não é possível, cara. Na moral, velho... Agora foi a praga do quê? Gente, tá amaldiçoado esse lugar, velho. Tô falando, velho. Não tem peste de lugar nenhum, mas... Daqui ainda, pegou. Lorde da Glade. Esse cara aqui, ele vai morrer, tem que tirar do exército. Ele vai tomar uma peste até morrer. Porque, meu, a gente tá um turno pra acabar a peste aqui, velho. A gente tava aqui. Nesse turno o warrior morreu e outro carinha pegou a peste. É feito pra dar bosta, mano. Nossa, eu perdi a minha cavaleira selvagem. Caralho, meu velho. É muito triste É, no nível 3 do negócio dá pra recrutar de novo Só que vai demorar pra chegar esse nível 3 Perdi toda a força do meu exército Estas são tempos escuros Elgin A floresta está escutando É a escola que Harold tem que oferecer Vai Dave, é com você garoto Dedos cruzados para o Dave e para o Durto E o Morgor já voltou Não vai dar tempo nem De eu terminar de montar meu exército de novo E já vai ter 3 exércimentos cada vez atacando de novo Ai que alegria Isso que é vida A menos que o Dave faça a play agora Tá, se ele saiu de perto Talvez tenha a chance que o Dave consiga pegar ali, né? O Durto também já chegou ali Então esperamos que ele consiga fazer alguma coisa Vai Dave, é agora hein É agora Dave Olho no lance Dave Perdeu, ah não mano Eu não acredito nisso cara Eu não acredito nisso Na moral Vai ser uma esfera O que você quer dizer? Eu perdi minha cavalaria Estou triste gente Estou viajando O que é Stalker? Estou ansioso Caraca, eu saí muito... nossa Estou muito triste, é verdade Parece que eu fiz uma mega vitória contra o inimigo Mas eu saí mais perdendo que tudo Nessa briga Estou nem exagerando Estou nem exagerando Estou precisando seriamente em voltar para não pegar essa peste Estou precisando seriamente em voltar para não pegar essa peste Essa província inteira tá com peste Se eu for ali, a gente morreu Consegui até pular ali pra Montenas Pra pegar ela Ali vai durar um turno só a peste Ele vai durar três Cara, eu vou tentar vir pra cá então Vamos torcer que nesse turno Os elfos estejam vacinados Isso Eu ia mandar essa galera embora também Se eu dei reset, eu dei reset sim O botão de salvar e carregar o jogo tem um propósito Pra eles resistirem, não é só pra ele de enfeite não Não vou ficar deixando o RNG me foder porque ele quer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tava tão legal esse início É cara, infelizmente agora que eu ludei a campanha A campanha inteira estava arruinada Se eu fosse você, eu fechava a live Porque agora que o Zang deu um load Acabou a campanha, não tem mais graça Acabou Eu desistiria se fosse você Eu desistiria se fosse você Eu desistiria se fosse você Ah, acho que dá pra atacar a Montana Se a Peste for embora de fato Nesse turno Porque aí a gente vai ter uma ponta pra ter a reposição Pelo menos O Morgan eu acho que ele não vai querer sair daqui pra minha floresta Comigo tendo atrás dele Por favor, Peste, vai embora 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 Como assim não foi embora? Tava um turno restante, cara O negócio é uma em todo nada Ah, mano, aí tá de sacanagem com a minha cara, velho Não, só pra fazer pegadinha Tô falando, velho O RNG não quer me ajudar Vocês viram que eu coloquei o mouse aqui no turno anterior? Tava um turno restante Cara, é surreal, mano Não tem nem palavras Rage of Kordos Compo voado pegou peixe Eu não Por hora, pelo menos Por hora, pelo menos Criado de Athol Loren Master do wild hunt Eu quero ver O hunter Pronto para servir Tá Pronto para servir Um Pronto para servir Coloquem máscara, tá? Galera que estiver em Montenas aí, coloquem máscara, por favor. Máscara, evitem contato corporal aí com os outros, por favor. Eu sei que vocês são elfos, adoro eu dançar em volta da floresta. Mas vamos evitar aí o contato corporal, porque a gente não quer pegar peixe agora, velho. Não é hora pra isso. Ah, esperar o Dayfield, o Durto descer, ou outra RNG, velho. Não dá pra contar com a RNG, não. É uma longa, que o braço deu uma doída, agora, do nada. Se a peste for aquela que dá atrição, se for a peste que dá atrição eu não reponho nada. Por isso que é uma merda. Acho que ele não saiu daqui, não, né? O Abelante de Diffwood acolhe atrás da sua peça. Mas acho que a gente não pegou porque passou o turno do Morgan e não ganhou a peste. Porque essa peste é dele. Tá, a gente não pegou peste. Maravilha. Elenil já tinha lido na outra realidade, mas vou ler de novo. Elenil, senhor da destruição. Para aqueles que desejam a destruição dos inimigos, Elenil está sempre disposto a ajudar. Receba mais um de vida na floresta adicional por vencer batalhas em florestas mágicas ou nas charnecas delas. Reina decoente da devastação de povoados, mais 10%. Caçado selvagem começou. Momento perfeito. Glombs! Vamos tentar aglomerar eles bem bonitinho no canto, para que a gente consiga usufruir o máximo possível de flashes e magias na cabeça deles. Eu ouço você! Estamos prontos! Nós estamos! Gladegar! 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 Eu estou atacando, mas você acha que eles não vão vir para sempre pela quantidade? Eu acho bem dificil de que eles não venham Mães de Aethyl Loren! Para os Reelmos Eternos! Para o Stalker! Vê-los mexer antes da mente de Aethyl Loren! Arteiros prontos! A paz! Issa, o que vai? Dancadores de Aethyl Loren! Este instante! Veja, veja! Vai ser feito! A velocidade! Nós nunca nos perdemos! Rua! 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 Nossa, mas está difícil posicionar aqui, viu? Não vou mentir não! Rua! Nós vamos obedecer! Em pace! Como você disse! Em cedo! Que dificuldade! Rua! Rua! Guardado! Nós estamos estacendo! Esquilo!! Nós nunca perdemos os caramuças! Com haste! Está em volta dos caramuças, não fique Tem pouca gente aqui ainda, dá para aglomerar mais Nossa, olha ali em cima como é que vai ficar de gente, velho, olha isso aqui Nossa, que delicinha, vem, vem, junta mais, junta mais Agora, hein, atenção Arvorezinha da galera Esse daqui Esse daqui Cachorrada E aproveite o show Que delicinha de magia essa aqui agora, hein Ah, calma Pegaram aqui um arqueiro meu povo Ah, são os arqueiros deles Mildred na batalha do Loren Nós estamos prontos Com haste! Sim Orion Para o Osle Os ordenadores? O problema é a hora de dano do Morgron, velho O seu comando? Os ordenadores Os ordenadores Os ordenadores Acura Um Isso Olha No Um Do Que Cavalry! Swift! Para Lady Ariel! Para sempre loyal! Prontos e esperando! A paz! Para Ariel! Seguindo ordens! Flate-las! Wild Riders! Por Karnas! Respira! Sons de Karnas! Blazegard! Alguém! Com haste! Enda-las! Volta-las! Orion! Volta-las! Seu ordens! Rapidamente! Aura do Morgan matou um monte para variar, mas... Aura do Morgan matou um monte para variar, mas... Deu bom! Tem a querer do Carlsen dele, morreu também... Já encerra que a aura dele vai continuar dando dano... Será que finalmente meu pesadelo acabou, velho? Será? Será? Mano, o Morgan não morreu, gente! O Morgan não morreu! Tá brincando comigo! Não é possível isso, velho! Aonde que esse cara tá, mano? Caraca, esse pesadelo nunca vai ter fim, velho! Aqui! Tem um acampamento de uma esfera ali... Pegar doido isso aqui só para tapar buraco por hora... Pode colocar a caçada sem fim... A gente ganhar mais uma canção de movimento ao devastar um povoado... E manter a posição... No campo de guerra é fácil você ser um covarde... Com tudo a sorte certamente favorecerá os campeões que decidirem permanecer em batalha com suas tropas... Então vai dar bom de liderança e defesa corpo a corpo para os aliados em volta para a gente soltar essa belezinha agora... Aqui pode colocar velocidade e... Tem um bloco de Peixe da Destruição É tempo? Não, Eva. Aquela senhora... Glade, Lorde. Nós nos preparamos bem, verdadeiro! Com exército grátis... Sei lá... Mais de um exército de uma vez só. No caso aqui eu estou enfrentando 3 exércitos com um só, né? É difícil você brigar, velho. É muito difícil. Essa mecânica dele é de fazer o ritual... E você não poder colonizar a região depois. É tudo muito direito, velho. Ah, beleza, cara. Só correr as olimpíadas ali só. Vou tentar esbarrar nele lá, velho. Ver se eu consigo atacar. Senão... No próximo turno já tem outro full stack atrás da gente. O que é isso? É... Algumas vezes as mulheres são... Vem. Pra mim os homenssferas só deviam aparecer nesses eventos que as pessoas surgem aí. De grandes florestas do mundo de Warhammer aqui, áí, né? Tem algumas aí espalhadas. Não nascer no meio do nada assim. Ah não, ó... Homenssferas apareceu aqui, f***-se. A menos seja uma região com muita corrupção do caos, aí faz sentido desaparecerem do nada. Eu vivo para servir a Aria Ele está salvando o Incremental Senhor! Acha-los! Minha will é o Senhor! Eu não posso ser uma maldita! Nunca! Eu perco pela caça A Aria protege! Eu estou em este momento! Mãe! Olo antes da glória! Senhor! Aria! Corrupção do Caos ou Grandes Florestas? Aí dá para você falar que tem uma esfera ali! Eu que acho que é legal! Eu estou em este momento! Eu não tenho certeza que é uma maldade! Ele precisa estar rolando! E é legal! Eu não sei! É legal! Não diferencie aliado de inimigo, velho. É, mas não tem como você fazer uma mecânica de parto pra ver se a criança não é corrompida, né, Tonal? É o que eu tô falando. A gente tem que pensar pra realidade que o jogo fornece pra gente, velho. Não tem mecânica de parto. Pior que nem se mexer daqui, parece. É, o que eu tô falando é pesado. É, o que eu tô falando é por causa disso. A gente tem um efeito que tem, por causa disso, né?